Meia-noite assustado eu acordava Parecia que a rede tinha espinho Perseguia o percurso de um caminho À procura da casa onde ela estava Ansioso, com medo, só parava Se estivesse em frente ao quarto dela Curiando nas brechas da janela O olhar lacrimoso, as mãos geladas Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Meu suplício foi mais que um dilema O desejo mandando na razão Pensei que não houvesse uma equação Pra poder resolver o meu problema Uma regra aplicada a um teorema Onde um conto elevado se protela Arquimedes confuso sem tabela Ou Pitágoras fazendo tabuadas E só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Pouca sorte entre nós até combino Foi a causa de tudo que passamos Não precisa perdão se não erramos Foi somente capricho do destino Se o amor que é real, puro e divino For capaz de unir meu corpo ao dela Fim da minha tristeza que flagela Então posso expressar engargalhadas Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Só Deus sabe somar as madrugadas Que passei sem dormir pensando nela Amém